Atualmente, nós não utilizamos mais como rotina os exames de fezes. Apesar disso, a calprotectina fecal, que também é um exame de fezes, ele é bastante utilizado para o diagnóstico e acompanhamento das doenças inflamatórias intestinais. Aqui na Medicina em Foco, nós conseguimos realizar os dois procedimentos no mesmo tempo, a consulta comigo e a calprotectina fecal. Se você sofre de doença de Crohn ou de colitis serativa, agende uma consulta comigo para podermos fazer o diagnóstico e acompanhar melhor o seu caso.